Eu não consegui aqui com mais um vídeo de hoje pra vocês, segundona de Rainbow Six. Nossa, o Lucas tá onde tu acha o problema? Pra você também? Um pouquinho, tá lá. Ô, Lucas! E é isso aí, tamo junto. Vamo lá. Meu Deus, o Lucas, o Lucas, o que é aí? E aí, galera, o Lucas, puxa! O Lucas não tá aí de novo, cara. Lucas, 19. Puxa você, puxa você. Tu tá dormindo, amigo? Tu tá falando que a gente tem três dias, velho. Caralho! Galera, tamo gravando. Dá aquele salve, aquele abraço. Madre, né? Dá aquele salve, aquele braço, aquele amasso. E aí, Lucão, faz tempo que eu não vejo você carregar, hein? Ah, tá. Já descei no avião, eu carreguei, fião. Faz anos isso. Eu acho que não, faz nem uma semana, fi. Foi quando chegou a Frosch. O avião já caiu, já fizeram o outro. Foi quando chegou a Frosch, Johnny, que ele carregou. Nossa, meu Deus. Aí, ó, USB aí, ó. USB, cavalo. Vamos ver agora, hein? Ah, sua linda. Toma em casa, rapido. Demorou, então. Tamo já, tamo já. Xalé, xalé. Xalézão, hein? Xalé, xalé. Eu gosto de começar atacando, parece que é uma coisa. Bruno, quer a Valky? A gente sempre começa defendendo. Bruno, quer a Valky? Bruno, quer a Valky? Olha, eu gostaria. Ele quer. Gostaria? Diz que gostaria. Eu tô ouvindo ele, que eu tô ouvindo na Skype, eu tô ouvindo ele. Tá me ouvindo não, esse viado? Ô, o Patrick, você tá falando pelo Skype? Tá. Tô falando pelo Skype. Eu tô ouvindo, porque meu celular é bugado, ele fica apagando a tela. Eu muto por causa que tem o maior barulhão aqui em casa, entendeu? Eu fico montando e quando eu vou falar, eu desmuto. Comprou um disco voador novo, né, viado? Deixa aí, pô. Pra quê? Tem problema do barulho novo. O disco voador é dele, cara. Aqui é... Não tem cheio de frescura, não. Tá acontecendo em tempo real, bora. Mano, nem sei do que eu fui, cara. Proteja a sala. Precisamos proteger o... Ah, não. O operador, tipo... É que, tipo assim, aí dá pra ouvir o som do jogo duas vezes, entendeu? Dá pra ouvir o som da minha... Na porta? Ô! Tá vendo, mas, por caralho, dá pra pontificar a vida que eu peço. É o... Vai, o Lucas. Dá pra ouvir o som da dica errada. Porra, que doido! Caralho, não. Fica engano, não. Pode. P***, não acertei esse dano. Mano p***. Cara, eu vi os caras jogando aqui ontem. Que que é aquilo, hein? O cara colocou... O cara colocou... O drone dele em cima do meu Jäger. Tem basculhante da cozinha. Cuidado, galera. Caralho, já tomei. Eu passei um, hein? Tô falando, Johnny. Tem basculhante. O cozinheiro gravata aqui no teu braço da sua pão aqui. Eles tão lá no... Ixi... Ixi, cabrô, não tomou a dele, hein? Eu tava olhando a câmera, o Thermite veio aqui em cima. Thermite tá onde? Em cima? Sim. Ah, a S tá aqui embaixo, ó. Capitão, o Sled dentro. Lá na sala... Que está lá. Lá na sala. Meu bem aqui, meu Deus. Meu bem aqui, meu Deus. Lucão, perdido, Lucão. Perdido. Objetivo, Lucão. Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar, tem que entrar. Lucão, forte em cima, Lucão. Doze não tem jeito nessa distância. Puxa, Lô, negão. Essa porra não funciona. É, o que é que os caras pegam, sem querer? De longe? Só a minha que não funciona. É. Só a suta. Só a minha que não funciona. Só a minha que não funciona, né? Vamo lá, vamo ganhar, porra. Vamo que vamo, hein? Não, aonde tava assim? Desperdia o primeiro round e ganhava os outros quatro. Então... É, tudo é possível. Localize o container biológico. Não me deixe só. Eu quero ficar sozinho. Eu peguei o vento de escudo. Muito bem. Cartelho biológico localizado. Ah, não. O que é isso? Mentira. O Valkyrie tava recarregando a revólver dela. Pegou meu drone. Não tinha ela lá. Caraca, mano. Nosso time não matou ninguém. 5 segundos pra inserção. Eh? Bom drone, hein? Tá malandro ali, hein? Olha lá. A lá, SPOW KILL. Lá em baixo. Filha da puta. Lá em cima Em cima de você Caralho, esse cara andou, hein Falei que eu peguei ele, filho da puta Peguei ele, mas morri Morreu lá dentro? Morri lá em cima, lá em cima Tem um beijo também lá em cima Lá, falei Saiu, smoke Saiu, vai sair tudo pra fora Freita, Johnny Boa, boa, uma turma matou Pô, você não vai fazer nada de pistola, caralho Não acertou Viu ali, Cleandro Cadê o tiro de dele? Opa Boa, tio Cada um levou o seu, olha isso Bruno Bruno E essa medalha aí E o que, Johnny? Essa medalhinha aí de ouro aí Tem medo de ficar sozinho Devolve a minha Valkyrie, Bruno Boa Você não fez just pela Valkyrie É, isso é verdade É, isso é verdade Ah, culpa é a minha se o cara me pôr em cima Só dá dor agora Fica olhando a câmera A partilha começou mais de olhar a câmera O Lucas desanimou da 12 Era pra mim, era pra mim ter pegado dois lá de cima A 12 Só que a Ashe e o Sled Só que lá de longe Tão raiva, pô Tão raiva, pô Tão raiva, pô Tão raiva Tão raiva Tão raiva Tão raiva Tão raiva Tão raiva E não sei se era de fideira Dio também calcular Caralho, esse Capcom é muito lento, mano. Puta que pariu. Tem um drone de choque aí, Lucas. 19. Opa, Trig, quando começa não dá pra olhar a câmera, lembra? Oi? Ah, Trig. A câmera ficou boa aí fora? Ficou, né? Sim. Caralho, fica esses caras aqui embaixo, mano. O cara deitado aqui, naquele pixel quadradinho. Vamos ganhar essa defesa, hein? Pegou ele, Lucas? Só tem eu aqui no objetivo. Olha o nome do cara, Ash Sua Língua. Ah, você viu? 3x3. Apis o Capitão, Apis o Capitão, Doc. Tá aqui, ó. Sala do troféu. Capitão em cima. Ah, não. Que mentira essa. Ah, não, velho. Tweet. Ah, mano. Vai, Brunão. Tem que descer lá, Brunão. Ah, já é. Caralho. Caralho. Mas ele já tá no Bruno, né? Nem viu. Ele matou na cagada. Vamos jogar. Ah, vai. Tem que deixar esse alçapão aberto da cozinha ali, cara. Pra entrar rapidão. Ah, bom. Nem que podia cair a garagem agora, hein? Na próxima? A gente vai cair a garagem na próxima, mano. Fica melhor pra gente. Thatcher. Preciso de Thatcher? A gente ganhou o ataque. Deve ser cozinha ainda. É, é verdade. Eu tô com o Drone de Choque. Eu guardo o Drone de Choque. Relaxa. Encontre a localização do container biológico. Vamos ganhar. O ataque é nós, hein? No ataque. A gente pode não defender, mas... O Drone de Choque é mentira de velho, mano. Não tem 23 anos. Não tem nada. Caralho, mano. Você vai. O que, Drone? Tem o que? Voz de criança, você acha? Voz de homem, querido? Voz de homem de 200 anos. Voz de homem grossa. Voz de moça, nós. Eu tenho 27. Tem uma vozinha de bicha. Que biada, né? Que biada, velho. Que biada, velho. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Agora aquele cara fez lá com o meu Jäger, com o Drone dele. Vou ficar quieto aqui, não vou falar nada. De novo lá em cima. Não, por favor. Chegou alguém daí, Luca? Ou o Bruno? Lá em cima! Caralho, ele não parece. Caralho, ele não parece. É um monte. Smoke, quer dizer. Smoke. O Jäger tá lá, velho. Aqui, ó. Ó, o Jäger tá lá, ó. Tem nego lá no fundo, Bruno? Tem nego lá no fundo, Bruno? Tem. O Jäger passou pra esquerda agora, Johnny. O Jäger passou pra esquerda. Peguei, tá aqui no chão. Putz, teu. Tem Thatcher, joga Thatcher aqui. Ah. Tem Thatcher, tem Thatcher aqui. Tem na direita agora, tem na direita agora, Johnny. Tem na direita, na direita. Agora já era. Tem mais granada. Tem um capitão, tem um capitão. Vem pra cá onde eu tô, capitão. Se derrubar aqui, levanto. Não, onde? Onde que eu consigo pular daqui? Peguei o pulso, peguei o pulso. Vem cá, vem cá, Johnny. Johnny, vem cá onde eu tô, Johnny. Vem cá onde eu tô aqui. Vem cá, Twitch, rápido. Tem more. Fica a balada, Johnny. Fica a balada, Johnny. Johnny, 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 fica a balada. Desce, desce, Johnny. Desce, desce. Ah, tá zoando. Bem lembrado, hein. Valeu. Caralho, time, boa. Enquanto isso, eu tô levantando o Johnny ainda. Ah, não. O Jäger lá no fundo. Bem, sei lá. Obrigado, Johnny. De nada. Eu ia tomar esse tiro. Ele abriu esses três picos aí, ó. O tiro passou, Johnny, pelo Lucas, passou por mim e acertou você, mano. Essa bala era tua mesmo, velho. Essa bala era tua, velho. Sério, essa bala era tua. Aí, ó. Alguém sabe queimar carga aí? Alguém sabe queimar carga aí? Eu vou queimar carga. Não, pega o... A bala é tua, Bruno. Ô... Ô, Johnny. Oi. Tô me dando bem atacando por cima, hein. Tô levando vários dentro de cima. É, percebi mesmo. É bom mudar a estratégia. É bom mudar a estratégia, né? Se nós fizéssemos os pixels, o que os cara faz lá? Vai queimar carga? Nós ia levar geral. Vocês vão matar alguém. Me liga. Eu vou precisar... Eu vou precisar da ajuda de vocês, mano. Faz duas paradas. Dez segundos e contando. Alguém olha aqui pra mim, ó. Alguém olha aqui pra mim, ó. Ah, galera. Tô de tomar cuidado. Aí, ó. Pega o Hulk aí. É, gente. Alguém olha pra mim, ó. A tua parte aqui de trás, ó. Ó, escuto o Patrick falando aí. Gente, alguém olha... Olha essa porta pra mim, ó. Tô marcando, ó. Vem, vamos ver. Vem, Patrick. Tem aqui no fundo já, hein. Olha, eu vou te chamar lá, ó. Lucão, Lucão. Relaxa, Lucão. Não vou queimar sem filhos. Relaxa, relaxa. Compia, copia. Olha lá atrás, lá com o menino lá. Ficar ou não? Recarregado! Tem aqui no fundo já, hein. Lucas. Lucas, vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Peguei a Ashe. Peguei a Ashe. Uh! Vou dar a volta? Fica com o John ali, ó. Passou pra onde? Passou pra onde? Tem drone aqui em cima. Calma aí. Porra, velho. Opa, deu uns tiros nele. Porra, Lucas. Lucão, 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 o quê? Lucão, a tua esquerda, Lucão, a tua esquerda. Calma, Lucão, derrubei. Onde ele foi? Subiu? Ah, depois que eu morri, o cara... Ai, caralho! Olha isso, tem aqui. Dá um grau aí. Montagne, moleque. Vem, 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 C4. Vem, C4. Ele tá no canto. Ele tá no canto. Ele tá no canto. O John ali é farpado. O John ali é farpado. Tá no mesmo lugar. Elimine todos os inimigos. Tá onde? Tá onde? Vem, vem, vem no fundo. Sai na traça do Johnny. Sai daí, Johnny. Não, vou ficar na cara. Sai depois dele. Ele vai dar pra casa. Não, fica aí. Fica só olhando. Fica olhando ele. Fica olhando ele. Fica olhando. Ele tá parado. Fica parado, ele tá parado. Fica parado, John. Johnny, para, Johnny. Cala a boca, porra. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele vai pegar o revólver. Ele vai pegar o revólver. Ele vai pegar o revólver. Aí, ele saiu. Tá, fica parado. O paduco tá lá. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Vem, vó. Eu não tenho a munição Boa, vai, continua É, pô, cê é louco Mó foda, mano Esse cara sabe jogar de montagem Tomou o tchan na bunda, virou pra tudo, John Esse cara sabe jogar de montagem Eu tava sem munição já de... De metralhadora, velho Boa, time, boa 3x2, linda É, nozes Eu ganhei no ataque Sim, sim Caralho, matei 4, tô em último, vai tomar no cu Caralho Fiquei com 1 de vida Fiquei com 1 de vida e derrubei 2, nego Com 1 de vida e derrubei 2, filho Caralho, no pó da gaita Patrick, ainda bem que tinha você Se tivesse sobrado só eu e ele Eu tava sem munição, já tinha só o revólver É, mano Você tá tirando isso, caralho É, foi um paint só no escudo Eu já tinha gastado com o capitão e com a Ash Mas falando, não tinha viribinha, não? Não tinha, não tinha Garagem Garagem Eu tava de escudo Queimar carga, eles vão, hein? Vão queimar carga? Olha o que eu vou fazer agora com esses malucos Que eu não morrer aqui nem nisso, peraí Cavia tá em cima 10 segundos pra inserção Eles vão colocar a Jäger, não vai conseguir, eu acho Isso é isso que eu tô pensando Caveira tá embaixo, caveira Desceu agora, desceu agora Tem um smoke também tem aí Cuidado com o C4 lá de cima Quem tem claimer, coloca naquela porta lá Do outro lado, lá pro Sky, não sei Isso Colocar aqui, ó Coloquei na janela que tá aberta O Lucas colocou lá no outro Vem, Lucas, agora Colocaram coisa aí, ó Sai de perto da janela, Johnny Johnny, sai daí da janela Vai, 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 vai Vai que eu jogo fumaça Que eles vão ver o dano em cano O Johnny troca o fogo E o, e o, e o, e o, e o, o Lucas coloca Destruiu o seu drone Quem destruiu o seu drone? Vai, vai matar a janela, mas não, caralho Na cabeça, galera Olha o fogo aí, cuidado, hein Vem cá, vem cá, Johnny Johnny, vem cá, Johnny, vem cá, Johnny, rápido Onde cê tá, pô? Sled Lá fora Eu tenho um fogo só Eu tenho, hein Tá, tá Se liga, vem comigo E a galera no fundo lá, hein Aí, aí, Patrick, aí o Hulk, aí, ó Doc Atividade inimiga, elimine a ameaça A proteção da sala Joel, tem um aqui em cima, cuidado A caveira está aqui no canto Joel, olha o futuro do centro Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Estou na escada Estou na escada Defenda o container Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Calma, calma, Johnny Da cor ver, Johnny Da cor ver Aí, Johnny Aí no bar, Johnny Ele veio do nada, não deu tempo Ele estava ali Ele está no canto da motoneia, Johnny Está no canto da motoneia Está os dois lá, tem que dronar Drona alguém, vê onde eles estão aí Acionando, Drone Brunão, não entra, não entra Não entra, não entra, não entra Aí, tá, vira aí, ó Sai, Johnny, sai, sai, vai vir por cima Vai vir por cima, é ela Espera aí, espera aí, espera aí Vamos deixar a amedrana aqui, ó Escuta, escuta Lucão, faz o fake aí, Lucão Faz o fake isso Filha da puta Mila na porta, mila na porta agora Mila na porta Matou, matou ele Pegou Ah, ela aí, ela aí Entrou, entrou, entrou Vai brunão, boa Caralho, vacilei, Patrick Eu vou ficar vindo pela outra Matou não, foi não Fica mirado Cadê, volta o aviso Cadê, volta o aviso Relaxa Ai, que louco Tá aí, cuidado Abaixa Boa, moleque Linda Eu era pra entrar na câmera dele Eu não tava Sensacional O Bruno é um de Blackbeard, mano É o O Olha isso Corre não, gata Corre não Corre não Que o... Tamo junto Boa Linda, galera Sensacional Amigos, não esqueça de avaliar o vídeo Deixar aquele like Curtir Tamo junto Mais uma ranking pra... Pra conta E o Patrick em primeirão Isso aí Não posso perder O pódio, né, irmãozinho? Não pode Não pode Tem que manter Valeu